Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A redução do IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, que foi anunciado por meio do governo no início de dezembro, levou o Giandra até a loja. Tem oito meses que eu estou casada, que foi quando eu ganhei o meu bebê. Aí eu peguei emprestada da minha cunhada, agora ela casou de novo, vai precisar, daí também juntou tudo, né, o necessário. Com a redução do imposto sobre produtos industrializados da linha branca, geladeira, fogão e máquina de lavar se tornaram uma opção de presente para este Natal. A alíquota da geladeira, que era de 15, passou a ser 5%. A máquina de lavar reduziu a alíquota de 20 para 10%. No caso dos tanquinhos, de 10% para zero. O fogão também, que tinha alíquota de 4%, passou a ser zero. A medida é válida para os produtos que consomem menos energia e vai até março de 2012. Vai ajudar bastante, vai sobrar um dinheirinho para passar o Natal melhor, né? O cliente ganha e a loja também, já que a medida estimula as compras natalinas. As pessoas já estão procurando mais. Uma, final de ano, geralmente, as pessoas querem trocar os móveis, trocar os elétricos de casa e outra, isso com que o governo fez, diminuir o valor do IPI, também ajuda mais as pessoas a virem procurar e comprar mais coisas. O IPI reduzido poderá influenciar na decisão do que presentear no Natal. Geralmente, no fim de ano, o pessoal procura um presente, câmera digital, um presente mais eletrônico, câmera digital, televisor de LCD. E agora, com essa redução do IPI em toda a linha branca, o pessoal vai começar a mudar um pouquinho, né? Então, vai comprar o seu refrigerador maior, se já tem um refrigerador pequeno, está recebendo a família, fim de ano, já compra um refrigerador maior, um fogão maior e de melhor qualidade, né? E com certeza, a gente já está repassando e os consumidores já estão percebendo isso na ponta, né? E já estão fazendo as compras.